E neste Fisipinanças eu vou te contar o porquê você não pode esperar a Selic cair para começar a investir em fundos imobiliários. E não é só porque a WeFix deu essa pernada de alta e a Selic ainda não caiu, é isso e muito mais. A gente vai falar também sobre fatos relevantes, tudo o que aconteceu de importante nessa semana, você vai ficar atualizado. Então, Herbert Richards, roda logo essa vinheta e vamos para o seu Fifi. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Fisipinanças. Esse programa que foi feito para você fica muito bem informado, de uma maneira prática, rápida e objetiva. E vamos logo ao que interessa, sem mais delongas, no cenário macroeconômico nós tivemos essa semana anúncio do IPCA. Sim, muito boa notícia, veio bem abaixo do consenso de mercado, veio aí no valor de 0,23%. O consenso estava na ordem ali de 0,35% que os bancos esperavam. Então, isso significa que a inflação está desacelerando uma velocidade maior do que o mercado esperava. Isso pode sinalizar aí um sinal verde para o Copom começar, de fato, a cair nas próximas reuniões do Copom, cair a Selic nos próximos anúncios. É esperado que no terceiro trimestre já tenha essa queda, talvez não na próxima reunião, mas no terceiro trimestre, quarto trimestre, sim, a gente observe essa redução na Selic, já que a gente está com um spread muito alto em termos de juros nominal e juros real. O IPCA acumulado em 12 meses está na ordem de 4%, 3,94% e muitos têm questionado, isso vai impactar os Fis de CRI, Danilo? Sim, deve impactar os Fis de CRI, mas isso é uma boa sinalização e dá um fôlego aí para que a Selic realmente caia. Juros mais baixos é bom para todo mundo, até mesmo para os Fis de CRI, porque se a gente tiver esse fechamento de curva da NTNB longa, eu também vou falar mais à frente, um fechamento maior, isso vai valorizar o cenário de Fis, vai ficar mais apreciado. Então, isso na verdade é muito bom para a saúde financeira. Lembra que na ponta do tomador de crédito existe uma empresa, um empreendedor que precisa que esses juros estejam mais baixos para que as operações dele, os resultados, a TIR, o VPL seja bem positivo e a TIR seja maior com a taxa livre de risco, que essas operações vão para frente, que elas continuem entregando os resultados mais satisfatórios do que deixar aquele dinheiro parado. E você deve ter percebido também que os fundos imobiliários já valorizaram bastante, sim. Eu vou mostrar para você, a gente já está na 15ª semana do Fifi, eu falo sempre sobre esse fechamento de curva da NTNB, a gente estava ali no patamar de 6,5%, agora já está no 5,37%. E se a gente observar, se continuar observando esse fechamento de curva, eu vou mostrar a correlação dessa curva com o IFIX no final do dia. E você não pode esperar, de fato, a Selic cair para começar a comprar os fundos imobiliários. A gente observa ali que no início de 2022, a Selic estava no patamar de 9%, e os fundos imobiliários estavam ali oscilando em 2,700, 2,800, vieram oscilando até meados de 2022, e a Selic acelerou muito, de 9% foi para 13,75%, e os fundos imobiliários inclusive subiram ali no período de eleição, pré-eleição, com aquela corrida eleitoral, chegou a bater 3 mil pontos, a gente manteve essa Selic no 13,75%, e aí veio a derrocada dos fundos imobiliários em 2023, final de 2022, início de 2023 até meio de 2023, e aí, do nada, se você observar no gráfico de Selic versus o IFIX, a gente tem uma apreciação do IFIX que saiu ali da faixa de 2.750 pontos para mais de 3 mil pontos. Então, o que a gente tem que observar é realmente a curva longa, como eu estava falando no início, e observar essa correlação negativa com os fundos imobiliários. Então, se aquele seu influencer fala só de Selic, vai cair, vai cair, então, você vai sempre estar para trás, o que você tem que prestar atenção é mesmo nessa correlação negativa com a NTNB 2035, e essa sim, ela, quando normalmente a curva de juros abre, a perspectiva de risco, os investidores ficam mais avessos a risco, porque eles têm uma rentabilidade muito melhor, carregando no longo prazo, um título público, por exemplo, que é uma taxa livre de risco, que é considerada em muitos fluxos de caixas que são trazidos a valor presente. Então, quando a gente tem o fechamento dessa curva, a gente está vendo esse fechamento de curva desde março desse ano, a gente começa a observar, sim, ali no fim de março, início de abril, começamos a observar a reação do IFIX e esse movimento se concretizou de fechamento de curva e aí sim, os fundos imobiliários buscaram novamente, o IFIX buscou novamente os 3 mil pontos e agora supera os 3 mil pontos. E isto posto, colocando tudo isso na mesa, o que a gente tira como lição? Nessa semana, nós tivemos mais uma alta, se não me engano, é a nona alta seguida dos fundos imobiliários em termos de semanas consecutivas de alta e a gente fechou o ano, fechando até o ano, até agora, 2023, com alta de 6,27%. O IBOV, ele também vem subindo forte, com uma alta de 4% só nessa semana e alcançou os fundos imobiliários também com uma alta de aproximadamente 6%. Só dois recadinhos rápidos, o primeiro é aquele like sagrado que você sempre deixa, não esqueça de ativar também o sininho, seguir o canal do Clube FII, kit youtuber pedido, e também contar para você que está rolando o curso do zero ao profissional em fundos imobiliários. Hoje é o último dia desse curso mais completo já feito, você não vai precisar fazer mais nenhum outro curso, porque esse já é o mais completo de todos, com o maior número de especialistas, então corre que o link está aqui embaixo, faltam pouquíssimas vagas. Então, vamos agora para o destaque de maiores altas e baixas, nossos rankings que vocês gostam bastante. Em termos de segmentos, tivemos a maioria dos segmentos em alta, só os fundos de shoppings que cederam aí, menos 0,64%, mas o varejo puxou forte, 2% de alta, seguido por lares corporativas muito próximos também, 2% de alta, galpões logísticos e fundos de fundos entre 0,99%, na verdade 1% e 1,80%, e o fundo de papel meio que de lado em 0,19%. Em termos de dividend yield do IFIX, os papéis, claro, puxando aí em 13,14%, mas nós vemos uma retração. Novamente, lembra na semana passada que eu falei que a gente, adeus 1% ao mês, a gente estava em 11,41%, agora a gente está em 11,30%, é bom acompanhar essa relação, claro, se a gente tem uma apreciação forte do IFIX, 0,65% em uma semana é bastante coisa, claro que a relação de dividend yield vai cair, porque o patrimônio ali continuou praticamente o mesmo, os fundos se valorizaram, e a relação de dividend yield, ela tende a cair. Já sobre o PVP, os fundos de shopping center, apesar de terem liderado as quedas aí em média, caindo quase 1%, estão na frente aí entre os fundos mais valorizados, até na frente dos fundos de papéis, isso mesmo. Seguido por o segmento de galpão logístico, e fundo de fundos, claro, empatado fundo de fundos ali com os fundos de papéis, e laje corporativa com deságio forte ainda, e inclusive é ela que joga a média para baixo, em termos gerais, que o IFIX fecha aí no 0,93%. E sobre as maiores altas e maiores quedas do nosso ranking de top 5, você viu que no segmento logístico também foi puxado, então a gente tem aí os três primeiros colocados do segmento logístico, o primeiro patch L com mais de 10% de valorização, seguido pelo HSI Logístico, HSLG11, 8,20%, LogCP, 7,42%, e seguido aí pelo, cara, e a gente pula, né? Não vale nem citar aqui. E o RCRB, laje corporativa, e seguido por outro fundo de fundo na casa dos 5%, 4,70%, né? Já sobre as principais quedas, a gente tem o HCTR, que vem juntamente com o DEVA11, sofrendo bastante volatilidade, de uma semana para outra, então configurando, hora nas semanas maiores altas, hora nas maiores quedas, semana que você vê fundo imobiliário com muita volta. BLMR, o fundo de fundo caído também 4,21%, o Yulvisk caído também 3,5%, seguido pelo último aí, o TOR de 11, com menos 2,5%. E nos top comentários, apesar de a gente ter feito, eu e o Arthur, uma live só desses fundos mais comentados na semana, a gente teve algumas mudanças, né? Da última live para essa gravação, então eu resolvi trazer de novo, novamente, o top 5 fundos mais comentados dentro do Clube FII. O primeiro ainda é o HGLG11, teve fato relevante sexta-feira também, que acelerou o número de comentários, eu vou comentar sobre esse fato relevante. O Urcão, Urca, para mim em renda, o RPR11, ele está sempre entre os mais comentados, sem muitos assuntos aleatórios, sem algo muito específico. O RBED, Rio Bravo Renda Educacional, polêmica dentro do RBED, querem aprovar uma taxa de sucesso. Na minha opinião, você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Se não teve isso no IPO, agora quer colocar agora essa regra, eu acho que não é legal. Se o fundo acha que faz parte de um alinhamento entre cotista e gestão, isso tinha que ter sido feito lá atrás. Sobre o LZR11, encerramento da oferta, a gente vem falando também do Alzerão, diversos últimos FIFIs, Deva11, Muitas polêmicas também, com o preço da cotação versus o nível de pagamento do fundo. Acho que não vale aprofundar muito sobre esse fundo. Se você quer que eu comente sobre algum fundo, ou se você também tem dúvidas sobre algum fundo, mande aqui nos comentários, que eu vou comentar já no próximo vídeo da próxima semana. E sobre os principais fatos relevantes, o HGLG11. Teve feriado essa semana, mas o pessoal da CREG trabalhou bastante, viu? A gente teve dois fatos relevantes, um comunicado ali, que foi em questão da oferta pública, que o fundo vem terminando, acabou de terminar o período de exercício das sobras e montante adicional. E o fato relevante de sexta, soltaram ali meio que no apagar das luzes, mas eu falo apagar das luzes porque foi na data limite da solicitação ali das sobras e montante adicional. E um fato relevante que não foi tão bom. Um fato relevante, na verdade, bem negativo, onde a CCHG inclusive já tinha conhecimento ali desde o final do mês, mas ela não tinha tanta obrigação de soltar tão correndo porque ela ainda está tentando recuperar esse valor desse comprador. E o que aconteceu foi que houve a inadimplência do pagamento da última parcela de um terreno que o fundo vendeu ali no final de 2021. E esse terreno teve, assim, foi vendido no valor de 80 milhões e dos quais 10 ainda não foi recebido não, no último dia de maio. Então, ficou inadimplente aí 10 dias apenas essas duas semanas e o fundo, com a transparência dele, sim, já soltou esse fato relevante e pensar que se fosse um aluguel, por exemplo, só seria avisado isso no mês seguinte. Então, a gestão poderia, inclusive, esperar o mês todo para poder soltar esse fato relevante, mas eu acho que eles já soltaram agora também para tentar recuperar o valor, fazer uma pressão aí no comprador e lembrando que o comprador já pagou os 80 milhões devidos. Na minha conta que eu fiz, considerando o montante total que foi da transação e o que é devido ainda, considerando ainda uma retenção, na minha visão, pelos meus cálculos, deu em torno de 0,20, 0,25 centavos e os cotistas vão deixar de receber talvez em junho se essa inadimplência se concretizar. Se houver o pagamento, segue tudo normal, o mundo deve pagar uma bolada em junho. O segundo fato relevante foi do próprio HGLG, que eu comentei, foi na terça, falando de trás para frente, foi a conclusão da aquisição do HGLG Itupéva, empreendimento que o fundo já tinha 90% ali de participação e adquiriu a fração ideal de mais 10%. Então, agora, o fundo tem 100% do total das ações desse HGLG Itupéva. E só tivemos dois fundos soltando fato relevante nesta semana e depois desse fato relevante eu vou comentar sobre um spoiler. Então, fica aí no vídeo que vem novidade. O KMCA11 soltou um fato relevante só formalizando aí o ato da quarta emissão. Nós vamos, sim, começar a cobrir os fiagros e o primeiro relatório que vai ser solto nesse mês ainda vai ser um relatório gratuito. Então, fique de olho nas nossas redes. Acompanhe o Clube FII principalmente no YouTube, lá no Instagram também. E, posteriormente, também teremos recomendações. E, apesar desse momento desafiador para comprar fiago caro, está tudo aí nas alturas, vai ter recomendação. Eu tenho o meu fiagro favorito. Eu vou colocar como recomendação. Assim como FII, Infra e FIPE também para os investidores qualificados. Então, a gente vai ter um relatório muito especial, educativo para todo mundo que segue as redes aí do Clube FII. E sobre o spoiler que eu vou dar é, sim, sobre o curso Renda Imobiliária do Zero ao Profissional em FIIs. Um curso que é feito por mim, pelo Arthur, pelo professor Ribeiro e também coordenado pelo professor Mira. Esse curso que a gente fez com muito carinho. É um curso muito especial. O melhor curso de fundos imobiliários porque é o mais completo de todos do mercado. Então, você não vai precisar fazer mais nenhum outro curso para poder começar a investir, para poder saber fazer um valuation de fundo imobiliário. Então, entra agora e eu vou mostrar para você a grade desse curso bem rapidamente para você ver o quanto de módulos que tem com o quanto de conteúdo também tem dentro desse curso. Eu vou participar desse módulo aqui de valuation de fundos imobiliários. E lembrando que esse preço que está aí na tela ele vai encerrar. A gente vai encerrar as inscrições agora neste domingo às 23h59. Então, você vai ter até o fim do dia de hoje para comprar. Então, não deixe expirar isso. Não perca tempo e já faça logo o curso e aprenda. Vem com a gente. Tem aula vivo. Vai ter um plantão de dúvidas que a gente vai tirar ao vivo. Tem aulas gravadas. Vai ter um encontro presencial também. Então, muita novidade vindo por aí e para os clientes primeiros que vão fazer parte desse encontro. Ainda tem as últimas vagas restando aí. Então, participe e corra e assine agora. E um último detalhe sobre o curso é que esse preço aí é o mais barato que a gente vai conseguir chegar. Se tiver uma nova turma esse preço com certeza vai ser maior. E sobre as perguntas e respostas que vocês deixaram no último vídeo eu selecionei uma pergunta. Então, se você tem dúvidas sobre fundos imobiliários sobre algum fundo específico coloca o ticker lá ou coloca a sua dúvida que eu vou responder maior quantidade de dúvidas para caber no tempo também da nossa aqui do nosso programa. Então, a dúvida é do Rafael Souza. Ele pergunta aqui os FIIs estão decolando eu tenho uma dúvida referente aos aportes com dividendos. O ideal é acumular e deixar rendendo o CDB ou investir mês a mês dado esse movimento de alta. Bom, essa é uma dúvida muito recorrente ainda mais que os fundos imobiliários valorizaram bastante mas minha recomendação é você realocar naqueles ainda que ficaram ainda para trás tem muito fundo barato apesar de a gente ter vários fundos próximo ao valor patrimonial com essa subida mas ainda tem um gap importante de atingimento de preço principalmente nos fundos da carteira recomendada por exemplo. Então, o que eu faria era realmente alocar nos fundos que estão mais baratos e tem uma melhor possibilidade de retorno ou seja, consegue comprar mais cotas com menos dinheiro então era o que eu faria nesse cenário. Então, a gente vai ficando por aqui se você não deixou o like eu vou pedir novamente para você ajudar esse canal a crescer nós somos o único canal de fundos imobiliários realmente grande independente então dependemos da sua ajuda e até o próximo Fins e Finanças e um grande abraço. Fins e Finanças Fins e Finanças Fins e Finanças Fins e Finanças Fins e Finanças